Por causa da intensificação das chuvas, a Eletronorte divulgou uma nota na tarde da última terça-feira informando que poderá abrir as comportas do vertedouro da usina hidrelétrica de Samuel no Rio Jamari. A última mediação foi feita pelo centro de operação da usina e registrou um nível de 86,45 metros. A cota de montante a ser mantida durante o período das cheias no reservatório será no máximo 87,40 metros. Isso demonstra que falta menos de um metro para que o reservatório alcance a cota máxima. Conforme a Eletronorte, a previsão é de que a abertura aconteça na próxima segunda-feira. Mas, caso ocorram ondas de vazão, a abertura pode ser ou não antecipada. A Eletronorte disse ainda que a abertura é necessária por causa da intensificação das chuvas e a medida poderá causar alagamento das áreas de várzea do Rio Jamari, que ficam abaixo da margem. As comunidades ribeirinhas próximas já estão sendo informadas sobre a possível abertura das comportas. A Eletronorte informou que a Secretaria Estadual de Meio Ambiente também já foi informada.